Já estamos de volta com Manhã da Piedade. Hoje é quinta-feira, nós já estamos no cenário da Hermida, da Padroeira de Minas Gerais. E hoje, como eu disse lá na abertura do programa, é um dia muito especial, porque é Dia Nacional da Poesia. E o Juninho Deusemim já está aqui conosco, né, para a nossa reflexão de todas as quintas. E hoje nós escolhemos um tema que desde os primeiros anos do cristianismo vem fazendo muito sucesso. É o hino ao amor e também à caridade, da carta que São Paulo escreveu aos coríntios. E consta no Novo Testamento da Bíblia. E gente, em 1989, o cantor e compositor Renato Russo compôs a canção Monte Castelo. E nessa canção, ele faz citações da Bíblia e do soneto ao amor, né, do poeta português Luiz de Camões, que viveu lá no século XVI. Camões colocou o amor em um soneto, né, ou seja, um poema de quatro estrofes, em que os versos são de dois quartetos e dois tercetos, né, como vocês estão, então, vendo aí na imagem. E é sobre isso que a gente conversa com o Juninho Deuzemi, que nós vamos refletir nesse programa. Bom dia, Juninho, bem-vindo. Bom dia, Círia. Obrigado, um prazer estar aqui. Bom dia para você, telespectador da TV Horizonte. Nada melhor que um dia como esse, né, para a gente refletir poesia. Que responsabilidade. Muita responsabilidade. Está faltando sensibilidade no mundo, né, Círia? Muita, gente. Muita sensibilidade e a poesia tem esse poder, né, de mexer com as nossas emoções, de mexer com os nossos sentimentos, de ativar o sistema límbico do nosso cérebro, né, de fazer a gente agir com emoção mesmo. E aí é importante que a gente viva mais as nossas emoções e muitas vezes a gente foge delas, as boas ou ruins, então não podemos fugir, não. E aí a poesia tem esse poder, né, de nos ajudar a viver melhor as nossas emoções. Bom, além dessa questão que você disse de fugir das emoções, outro ponto que a gente já discutiu aqui várias vezes nas nossas reflexões é que tudo fica praticamente no automático no dia a dia, né, correria, tantos afazeres e a gente fala da falta do tempo que a gente já refletiu também. Isso também atrapalha atingir essa sensibilidade, Juninho? Ah, atrapalha. Atrapalha sim porque esse automático não faz a gente, não permite a gente pensar nas nossas vidas, né, naquilo que a gente tem vivido cotidianamente. E viver pensando no que a gente está vivendo, refletindo sobre a nossa vida, né, é importantíssimo. Só que você vai dizer que uma vida vivida sem reflexão não merece ser vivida. Por que que não merece? Todo mundo merece viver. Mas eu vou me impondo uma vida árida. E a poesia tem esse poder, né, de regar esse terreno da minha vida e de fazê-lo, as sementes que caírem aqui, brotarem e dar frutos, né. O que é importante é que cada momento da nossa vida gere frutos. As sementes são plantadas no terreno da minha vida, na minha história. Boas e ruins. E aí não tem como ser diferente disso. Tem situações difíceis que eu vou viver durante a minha vida. Que não tem como evitar às vezes, né. E se a gente consegue tirar o melhor disso, né, e isso marca a minha vida profundamente naquele momento, eu consigo viver uma vida melhor. Isso é importante. Agora também não adianta querer colher frutos bons, frutos doces, se a gente não fez essa plantia lá atrás, não fez, não trabalhou, não teve todo um preparo da terra, da semente, não regamos, porque isso não vai acontecer, né. Exatamente. E despreocupar do fruto, porque assim, é importante preparar a terra. É importante plantar a semente, é importante cultivar a semente, mas ela tem o tempo dela. E eu não tenho como forçar a semente a ir mais rápido ou não, né. E aí quando eu tento forçar isso, o fruto pode até sair bonito, mas às vezes vai sair sem doce. Então é importante que as coisas tenham o seu processo natural. Natural. E viver isso, Síria, ter a coragem de viver isso, de saber que eu não vou fazer tudo acontecer do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, na hora que eu queria. Eu simplesmente me entregar para a vida, viver refletindo, mas deixar que a vida aconteça no seu tempo, que cada semente gere frutos no seu tempo, é sinal de sabedoria, né. É dom de Deus. É dom de Deus. Dom que muitos mineiros, inclusive hoje a gente falou na abertura do programa, Carlos Drummond de Andrade, teve e deixou marcas aí, né. Assim como ele tem vários outros que também deixaram marcas na nossa história. Cada uma aí é a sua época, né, Juninho? Exatamente. O poeta, o artista de um modo geral, ele é uma pessoa que se deixa envolver pela sensibilidade. E aí, é um dom também, mas que você capta o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo, o que eu mesmo estou sentindo e transforma isso em arte, né. Às vezes você faz um quadro, você vê que um pintor, quando está fazendo alguma coisa, ele coloca ali naquela tela o que ele está vivendo, é a emoção dele. Às vezes uma pintura que... Tem gente que olha e fala assim, nossa, que pintura esquisita, não tem nada, é arte moderna, né. Exatamente. As pessoas não entendem. Não entendo nada. É, mas não é para entender mesmo, é para sentir, é para viver, é para você olhar a tela e se conseguir pegar o momento histórico que aquele autor estava vivendo, ajuda muito. Se não, coloque você, a sua vida naquela tela, enxergue o que está ali, porque cada um enxerga uma coisa. Cada um enxerga, é, de acordo com o que está aqui dentro, né. Exatamente. Então é importante a gente também apurar o nosso olhar, né. E aí a sensibilidade da arte nos ajuda muito nesse sentido, nos ajuda muito a traduzir em poesia aquilo que eu vou apreender com mais facilidade do que um texto seco, né. Um texto jornalístico me ensina, eu apreendo dele, apreendo, mas um texto poético eu apreendo muito mais. Muito mais. E nós temos que estar abertos também, né, a entender, livres de preconceitos, porque senão a gente não vai conseguir ter esse entendimento claro também de todas essas artes. Exatamente. Inclusive da poesia. É. Essa música mesmo, né, que nós vamos cantar hoje, Monte Castelo. O Renato Russo, ele tem a coragem, a ousadia de misturar um texto bíblico com um texto secular. Que ousadia. Né? Então ele misturou os dois. Aí pode alguém olhar e falar assim, ah, mas que absurdo, é a carta de São Paulo aos Corinthos. Gente, ele pegou um texto bíblico, ele não tirou nada, ele não disse ao contrário do que o texto diz, ele simplesmente pegou o texto e colocou, pegou a poesia de Camões e colocou, juntou os dois. E deu uma música sensacional, né? Maravilhosa. Sensacional. Vamos cantar, então? Vamos cantar. Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero o mal, não sente inveja ou se vai descer. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sentir, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se contente, é cuidar que se ganha em se perder, é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem, agora vejo em parte, mas então não veremos face a face, é só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Nossa, tem muitas questões, vários pontos para refletir, enquanto você cantava, estava aqui imaginando, estava prestando atenção, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mas sem o amor, nada seria, ou seja, o amor é fundamental, é muito importante em nossas vidas. O amor é simplesmente tudo, Síria, é tudo, tudo que eu faço sem amor vai cair num vazio, infinito, até porque eu não sou capaz de manter qualquer coisa que eu queira fazer por muito tempo, se não for por amor. Se for só para mostrar para alguém, se for só por medo, se for só por qualquer outra coisa que não seja por amor, eu não vou conseguir manter por muito tempo, eu não tenho força para fazer algo fora do amor. Por que, Juninho? Porque eu sou filho de Deus, e Deus é amor. Então, sim, a minha essência, aquele sopro, arruar de Deus, que o autor sagrado diz, Deus soprou nas narinas e me deu um sopro de vida, essa essência de Deus está em mim. Então, o amor está em mim, é próprio de cada ser humano. Toda vez que eu tenho atitudes de desamor, eu desanimo, eu sofro e faço os outros sofrerem. E amor é caridade também, né? Exatamente. É caridade, o amor em ação. Aquilo que eu, de tanto eu fazer essa experiência de um Deus maravilhoso que me criou por amor, eu percebo quão valoroso eu sou, e aí eu não tenho outra opção se não me entregar para as pessoas. E aí não é esperando em troca, não é fazer porque os outros estão vendo, não é nada disso. É por amor. E aí sim, aí essa ação, ela se torna efetiva, né? E transforma as realidades. E às vezes alguém está nos assistindo e fala, mas eu não consigo sentir esse amor, está faltando algo, tem um vazio. Por que disso? É, porque o amor não é um sentimento. Muita gente fala, né, que é um sentimento, você sente o amor. Amor não é sentimento, amor é decisão, Síria. Vou pegar o exemplo clássico aí de Jesus no alto da cruz, e aí, humanamente, dá para dizer que Jesus gostava daquilo que ele estava sofrendo? Não, ele não gostava. Ele estava gostando do que as pessoas estavam fazendo com ele? Não, mas ele tem um insight, diz assim, eu preciso perdoar esse povo, como que eu vou fazer isso? Se eu disser que está tudo certo, não está tudo certo. Então ele olha para o pai e fala, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pronto, ele inventa. O amor, Síria, ele é capaz de inventar alguma coisa para alcançar o outro. Ou seja, ele teve que tomar uma decisão. É, não interessa se o outro merece, se ele não merece. Interessa é aquilo que eu desejo fazer. Se me ofender e eu ofereço outra face, né, quando a palavra diz isso, é exatamente assim, se o outro me dá uma coisa maldita, eu entrego para ele alguma coisa bendita. Ninguém dá o que não tem. É verdade. Então aquilo, eu me encho primeiro para entregar para o outro aquilo que eu tenho. Se o outro merece ou não merece, não depende de mim. Depende daquilo que eu que quero usar lá para o mundo. Mas se eu tenho amor, eu posso distribuir, contagiar com esse amor, né? De Deus em mim, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço. E quinta-feira tem mais, semana que vem. Se Deus quiser. Mais reflexões. Grande abraço para você. Valeu, Síria. Um abraço para você. Tudo de bom. Até a próxima. E você aí de casa, continue conosco. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estarei de volta. Não saia daí. Daqui a pouquinho estarei de volta.